Ó, vim visitar aqui minha tia Madalena, aí ela tava me contando uma história de que essa toalha, como é que é tia? Essa toalha eu punha só quando a minha irmã Maria vinha te visitar, me visitar e tomar o cafezinho. Ela pedia, eu falava, vai um pretinho antes e depois ia o leite com torradinha, que ela gostava de torradinha. E foi ela que te deu essa toalha, não é? Ela me deu essa toalha e toda vez que ela vinha era só essa toalha e hoje eu pus essa toalha em homenagem a vocês. Ou seja, nunca mais a senhora colocou essa toalha na mesa, é isso? Não, nunca mais. Tá vendo só que beleza? Pois é, aí você que tá aí me assistindo fala assim, faz tempo que eu não visito minha tia, faz tempo que eu não visito meus parentes, que tal você aproveitar essa época agora pra você pegar e fazer uma visita, uma surpresa, tomar um café, né? Bater um papo, pôr a conversa em dia, né tia? É. Não é gostoso? É. Ou... É... É a cara da minha mãe, gente, olha. Ó, tia Deus te abençoe, viu? Foi muito gostoso esse dia aqui, tá? Com a senhora, tá? E pra mim, pra mim então, meu Deus do céu. Tenho certeza que a sua irmã, minha mãe, Maria, que tá lá com o papai do céu, ficou muito feliz com essa nossa visita hoje aqui... Ah, sim. Com a família também, né? Que veio minha esposa, minha filha também com a gente. Que bom, que bom. A senhora ficou feliz? Não, obrigada. Nossa, muito obrigada. Agradeço. Agradeço a Deus por esses momentos que nós passamos. Ela veio até de vermelho, ó, porque é Natal. Ah, que linda. Ah, é. É a roupa que eu já tava. Eu não fiz especialmente. E você em casa, valorize a sua família. Vocês que tanto falam pra mim, né, de família, 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 valorizem a sua família, né? Porque vale a pena. Depois, eu tava contando aqui no nosso bate-papo, né, Tia? É. Que o tempo é muito precioso. É o que a gente mais tem de precioso nessa vida. O tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo que você tá assistindo esse vídeo, não volta mais, né? Não volta mais. Então, se você não valorizar o seu tempo, quem vai valorizar? De repente você tá jogando fora um tesouro, uma riqueza enorme, que é o seu tempo com tanta bobagem, quando na verdade você tem que valorizar assim, ó, o tempo de você ver as pessoas que você ama e dizer pra elas em vida o quanto você as ama. Né, Tia? Isso aí. É isso aí. O tempo é vida. O tempo é vida. O tempo é vida. Vida. Gostei, hein? O tempo é vida. Isso daria o nome de um programa, viu? É. O tempo é vida. O tempo é vida. O tempo é vida. Te amo, Tia. Obrigado, viu? Eu que? Obrigado do café, você tava uma delícia. Beijo pra vocês. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.